Boa viagem e muito feliz por todo mundo ter vindo aqui. Muito obrigado a todos, muitíssimas graças. Quanto tempo de viagem, Felipe? Quanto tempo de viagem? Cinco anos, o Canadá está aqui. Cinco anos? Eu saí cinco anos hoje, 8 de julho de 2012. Somos de protocolo da municipalidade, por isso vamos guiar. Felipe, Fernando do Brasil, Luiz do Ushuaia, tudo bem? Muito obrigado por tudo, irmão. Estamos aqui hoje com Felipe Leite, o Cavaleiro das Américas. Esse camarada aqui, eu vou dizer, viu? Esse é meu alvo, rapaz. Que loucura, que aventura. Não, eu já vi vários tipos de aventuras. Aqui no Ushuaia é conhecido como o fim do mundo. Chega a galera de todos os jeitos e de todas as formas. Mas a cavalo, ele chegou a cavalo. Esse foi o primeiro, eu acho que não vai se repetir. Felipe, é um prazer, viu? Prazer estar com você aqui. Que é isso, prazer todo meu. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer os brasileiros do Ushuaia. Ajudou a gente demais, a minha família fez vários passeios aqui. Conheceu a ilha, acho que como poucas pessoas conhecem, graças a esses caras aqui que fazem um trabalho top, top, top. Então, veio você também conhecer o Ushuaia. Faz quanto tempo você está morando aqui? Quatro anos. Quatro anos. Eu vi muitos lugares nessa América. Eu passei por 12 países, 30 quilômetros por dia. Por 12 países, mais de 22 mil quilômetros. E eu falo que a ilha, Tierra del Fuego, Ushuaia, está em cima da Alice. Eu acho um dos lugares mais lindos e diferentes, únicos que eu vi na viagem inteira. Sim, que demais. Bom, essa viagem que você fez, você saiu... Primeiro, vamos dizer assim, teve a primeira perna da viagem, a primeira etapa, que inclusive você está... Logo mais vai sair um livro sobre essa primeira etapa, que você saiu do Canadá. Foi de Toronto? Não, eu morava em Toronto, mas eu saí de Calgary, Alberta, do maior rodeio do Canadá, que chama Calgary Stampede. Certo. E cavalguei 16 mil quilômetros, dentro de dois anos e três meses, até a maior festa do peão da América Latina, que é a festa do peão de Barretos, onde eu terminei esses sonhos, essa primeira viagem. Que massa. Você sabe o que eu lembro de você, cara? Eu lembro, eu vi na televisão, eu vi na Rede Globo, o Cavaleiro das Américas... Pô, quem diria que um dia ia estar do lado dele, cara? Que demais, cara, muito legal. Aí depois, como é que surgiu a ideia de, de repente, pô, fazer um... uma segunda etapa, uma segunda viagem, saindo do Brasil e vindo até o fim do mundo? Então, quando eu cheguei em Barretos, eu queria muito conhecer o Hospital de Câncer, porque eu já tinha ouvido falar muito, mas quando eu tinha 9 anos eu fui pro Canadá, então eu me criei no Canadá. E com 25 saí a cavalo, cheguei com 27. E tinha muita vontade de conhecer o Henrique Prata, que é o gestor do hospital, e o Hospital de Câncer de Barretos. Então, assim que eu cheguei pra festa, me levaram. E, cara, eu fiquei muito emocionado com a história das crianças, com aquele hospital de primeiro mundo no nosso Brasil, de terceiro mundo, que tem tantos problemas com a medicina, com a saúde. E eu saí de lá já pensando, o que o Felipe pode fazer pra ajudar esse hospital? Não sou milionário, não tenho muito dinheiro, senão eu doava tudo que eu tivesse. Ele precisa de muita, muita, muita ajuda. São 7 milhões de reais que são arrecadados mensualmente pra poder tocar aquele hospital 100% SUS, não cobra nada, e um atendimento, assim, que podia estar na Suíça, em Toronto, em Nova York. Então eu falei, o que eu posso fazer pra ajudar? E comecei a pensar, e o que eu sei fazer hoje é viajar a cavalo. Aí eu criei essa nova jornada, desde Barretos até Ushuaia, o fim do mundo, pra arrecadar fundos pro hospital, e também pra levar a importância do diagnóstico precoce, do câncer infantil comigo. Hoje a gente perde muitas crianças pela América Latina e no Brasil, porque elas chegam muito tarde no hospital, a gente tem uma oportunidade não é nada. Ai mãe, tá doendo minha perna. Não, não é nada, tá crescendo. Ai mãe, tá doendo minha barriga. Não, não é nada, toma um medicamento e vai passar. Sim. E quando essa criança acaba chegando até o médico e fazendo exames, já é muito tarde. Então eu encarei essa viagem pro hospital pra tentar fazer uma diferença pequena, ajudar um pouco. Que ação linda cara, parabéns, parabéns meu, que ação bonita. Na realidade então, você encarou aí mais um ano e... Três meses. Três meses como pra beneficiar esse hospital em Barretos. Exatamente, chama o hospital de câncer Barretos. Que beleza, parabéns, parabéns. E vamos falar um pouquinho dos desafios assim, os desafios que você enfrentou durante sua viagem. Qual é o principal desafio assim, se você fosse colocar numa balança? Claro, eu acho que o principal desafio é cuidar dos animais. Porque é uma viagem muito diferente. Quando você viaja de bicicleta, de moto, de carro, você chega no fim do dia, você desliga a moto, você deita a bicicleta, faz o que você quiser, porque você não tem que dar comida, água, ração, achar um lugar. E eu tenho que fazer tudo isso pros cavalos. Eu ando 30km por dia, que é o máximo que eu posso andar, que já é um desafio. Caramba! Pra um ser humano só avançar 30km em um dia, numa viagem de 7.000km, 16.000km, é uma coisa muito difícil mentalmente pra você fazer isso. E depois que eu termino esses 30km, geralmente eu tô no meio do nada, não cheguei em nenhum lugar, deserto, floresta, rio, meio do nada, literalmente. Eu tenho que achar comida, água e tenho que achar um lugar pra esses animais dormirem. E tenho que cuidar deles, tenho que estar sempre pensando neles. Então, todo dia, quando eu termino os 30km, eu tenho que achar um lugar pra eles dormirem, eu tenho que achar água pra eles, eu tenho que achar comida. Então, pra mim, esse é o maior desafio, que meus cavalos estão bem pra gente poder fazer a viagem, né? Claro, claro. Não, eu fico imaginando como deve ser difícil toda essa parte operativa, vamos dizer, logística, né? Você chega, como você falou, você chega no meio do nada, você chega no lugar, você não tem um restaurante perto, você não tem um bar, você não tem, às vezes, como comprar uma água. Cara, como é que faz? Assim, existe uma equipe que tá por detrás, existe um reforço? Na primeira jornada do Canadá até o Brasil, eu fiz sozinho, só com cargueira e os cavalos. Então, foi como ir pra guerra, eu passei sede, passei fome e não tava sempre no meio do nada, foi muito difícil. Agora, nessa segunda jornada de Barretos até Ushuaia, os independentes, o grupo que organiza a festa do Peão de Barretos, meus patrocinadores, me emprestaram uma van de apoio e mudou minha vida, porque aí a gente podia levar água, comida pros cavalos, água pra mim, mais comida pra mim. Então, me ajudou demais e essa logística faz você poder dormir mais tranquilo no final do dia. Não, imagina, imagina. E dos países que você passou? Teve algum que você sentiu um pouquinho de risco, medo, um país mais perigoso? Então, eu sempre falo que o momento que eu passei mais medo foi quando eu encontrei um urso grizzly no norte dos Estados Unidos, que cruzou bem na frente os cavalos, os cavalos salvaram a minha vida, porque empacaram antes de eu poder ver o urso, eles cheiraram o urso, e eu sei entender, vamos, 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 e eles nervoso, nervoso, a gente pararam, olharam pra frente e saiu um baita de um urso grizzly correndo. Se a gente tivesse continuado, ele ia pegar a gente em cheio e, na, quase tive um infarto. Mas aí passamos países muito perigosos também, o México, o deserto do México, que passa muito narcotráfico, vi duas pessoas mortas por tiro na Guatemala, presenciei um senhor tentando matar a sua mulher em Honduras, tive que entrar em Honduras com a ajuda de um narcotraficante, fiquei três dias na casa dele, todo mundo armado, então eu tava sempre em volta do perigo, mas eu nunca me senti assim, que ia acontecer nada comigo, essas pessoas, eu via nos olhos que eles faziam muito mal, mas comigo eles só me ajudaram e me trataram bem. E saudade de casa, da família, dos amigos, como lidar com isso? É muito tempo, é muito tempo pra pensar, muito tempo em cima de um cavalo, como é que você lida com isso? É difícil, é muito difícil, eu sempre falo que a parte física é muito mais fácil do que emocional de uma viagem dessa, você tem que ter uma cabeça muito forte porque você passa muito tempo sozinho, você passa muito tempo longe da sua família e você passa muito tempo longe da sua família sozinho, em situações extremas, não é que você tá no caribe, num barquinho sozinho, você tá em cima de um cavalo e tá chovendo, e tá nevando, e tá frio, e tá calor, e tem um urso que te comeu, ou você tá na casa de um narcotraficante e não sabe se vão te matar, então é muito difícil, mas o que acaba acontecendo, que é muito legal, é que as pessoas pelo caminho te ajudam demais, sabe? Essa é a parte mais linda que eu vou levar comigo dessa jornada, a solidariedade das pessoas, você acaba criando milhares de famílias que te adotam por um dia ou por cinco, e isso é lindo demais. Então hoje eu tenho famílias por todas as Américas, por essa razão, por eu estar sozinho, morrendo de medo, quando eles veem isso nos meus olhos, te acolhem, e isso é lindo demais. É uma história que eu sempre levo comigo dessa jornada, na Guatemala, eu fiquei na casa de uma família, não é uma casa, era um barraco, uma família muito simples, e eu cheguei com todas as minhas coisas, câmeras e iPhone e três cavalos lindos, e na minha cabeça eu era o rico entrando na casa pobre deles, né? Só que na cabeça deles, eu era o pobre, porque eu não tinha minha família, eu não tinha um teto em cima da minha cabeça, eu não tinha o amor da minha mãe, e eles sacrificaram a única galinha que eles tinham, que eles estavam aguardando pro Natal, pra me dar de comer aquela noite. E é uma coisa que eu não passo uma semana na minha vida, que eu não esqueço disso, que eu não penso nisso, e isso foi em todos os países que eu passei, é muito lindo você ver como tem gente boa no mundo. Legal, cara, parabéns. E assim, cara, tem um monte de jovem aí, que fica aí imaginando uma grande aventura, um grande sonho, o que você diria pra esses jovens, você que é jovem, e imagino que você começou cinco anos atrás, né? Exatamente, foi no dia 8 de julho de 2012, que você começou sua jornada. Com certeza. Você tinha quantos anos? Eu dei o primeiro passo com 25. Poxa, amigo, olha só. Mas eu comecei a trabalhar no projeto com 23, eu tinha acabado a faculdade de jornalismo, não tinha um centavo, e é por isso que eu faço as viagens, é exatamente por isso, pra tentar mostrar e passar pra juventude que vale a pena você seguir seus sonhos, que não é fácil, a vida não é fácil pra ninguém. Eu batalhei muito pra poder sair, pra poder dar o primeiro passo, eu fiquei dois anos buscando patrocínio, porque eu não tinha um centavo, não tinha uma ferradura, não tinha um cavalo, e as pessoas me chamavam de louco, as pessoas falavam que não ia ser possível, que eu não ia chegar até o Brasil, que eu ia morrer. Eu tinha muitas portas fechadas na minha cara, mas pra mim era o universo me testando e perguntando se eu realmente queria fazer aquilo. Eu trabalhava em dois lugares e à noite eu trabalhava no projeto, e com muita perseverança, com muito trabalho, com muita garra, eu consegui tudo que eu precisava. Impressionante. Com isso eu saí, e aí veio outra batalha, que era fazer o negócio acontecer, que era chegar até o Brasil. E outra vez, foco, força e fé, muitos momentos de querer sair correndo, querer começar a chorar, querer desistir, mas desistir nunca é uma opção. E eu acho que quando a gente quer alguma coisa na nossa vida, com o nosso coração, com a nossa mente, com a nossa alma, com tudo, e a gente tá preparado pra realmente trabalhar, né, não é só querer aquilo duas horas por dia. É acordar pensando no sonho, é comer o sonho, é tomar banho pensando no sonho, sair tomar cerveja com os amigos, pensando como você vai fazer aquilo acontecer. E se você fizer isso, nada é impossível. O céu é limite. Hoje, meu sonho era chegar até o Brasil a cavalo, eu cheguei, e hoje tô a mais de 7 mil quilômetros de lá. De novo, fiz outra viagem a cavalo, tô muito mais longe de onde eu imaginei chegar. E então, pras pessoas que estão nos assistindo aí, siga seus sonhos, vale muito a pena. A gente tem que ser feliz, a vida é uma só, e passa muito rápido. Então, não viva pros outros, não viva por você mesmo. E nada é impossível, faça o que você quiser, porque eu acho que a gente tem que fazer essa vida valer a pena. Sim, olha, parabéns. É impressionante. Um exemplo, um exemplo de alguém que tem empatia, que tem interesse, que tem compaixão pelas pessoas, porque todo esse projeto é em benefício, é em prol de um hospital, pra beneficiar aí tratamentos de câncer. Então, sem dúvida, a gente vê assim, como às vezes a gente pensa muito na gente mesmo, né? E às vezes deixa de pensar no outro. E Felipe, não. Felipe, tudo que fez foi sempre pensando em beneficiar o próximo. Eu imagino que não tenha sido nada fácil, né? Uma viagem realmente bastante cansativa. Ou seja, ele gastou seus recursos, sua energia, seu tempo em prol de beneficiar e em prol de ajudar os outros. Cara, parabéns. Isso, muito obrigado. Muito bom mesmo ter você aqui com a gente. Isso, obrigado a vocês aí por toda a ajuda. E você vai estar publicando um livro agora, né? Vou, nossa. Eita, você mesmo que escreve o livro, já estava comentando comigo. Como é que vai ser esse livro? Como é que, de repente, o pessoal vai encontrar? Com certeza. Não, outro sonho também, outra batalha. Depois que eu terminei a primeira viagem, eu fiquei sete meses dentro de casa escrevendo esse livro. Foi mesmo. Foi muito difícil daí para conseguir uma editora, outra batalha. Mas graças a Deus, a Harper Collins Brasil vai estar lançando o meu primeiro livro chamado Cavaleiro das Américas na Festa do Peão de Barretos desse ano, em agosto. Que massa. E aí vai estar no Brasil inteiro, Saraiva, nas melhores livrarias. E compre que eu acho que vai inspirar você a seguir seus sonhos. Porque acho que todo mundo tem uma viagem de 16 mil quilômetros dentro deles. Mas, às vezes, os medos que a gente tem não segura, né? E não deixa a gente dar o primeiro passo. Então, o meu sonho é poder inspirar as pessoas a seguir seus próprios sonhos e correr atrás dessa felicidade. Legal, eu vou querer ler esse livro, cara. Isso é bom. Vai ser fantástico. Cavaleiro das Américas, lançado aí na festa do Peão de Barretos em agosto desse ano. Foi muito legal. Filipe Paulo, muito obrigado. Obrigado, sim, por ser carismático demais. Foi uma gente boa. Demais. A gente teve o maior prazer. Teve o maior prazer em receber você, sua família, sua mãe. Cláudia, gente boa demais. Cláudia, um beijo. Não, muito obrigado. Sua irmãzinha, seu pai aqui também. Foi muito legal receber vocês todos. Muito obrigado. Um grande privilégio, viu? E pra gente... Nossa, foi muito legal. Minha irmãzinha foi embora super feliz. Muito legal. Foi um par de falar da viagem com os cachorros, amou tudo. Que legal. E agradecer vocês, cara, pela estrutura, pela ajuda, pelo carinho que vocês não deram. Antes de eu chegar já, tava falando com a minha mãe, ajudaram pra ela já a chegada. Então, muito obrigado de coração. Legal. Bom demais. Desculpa o trabalho. Imagina, que trabalho. Pessoal, é isso aí. Cavaleiro das Américas, Felipe Leite. Que prazerzão ter ele aqui com a gente, com os brasileiros do Ushuaia. Valeu. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.